Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo Família, pra quem não tá acompanhando o canal aí rapaziada, pra quem é novo também Família, passa no canal aí mano, vê os últimos 3 vídeos aí Eu realizei o sonho do meu irmão, comprei um cachorro pra ele, tá ligado? O sonho do meu irmãozinho era ter um cachorro, realizei esse sonho pra ele, tá ligado? O segundo vídeo foi fazendo a primeira compra pro cachorro, tá ligado? É, comprando casinha, comprando prato de comer, essas coisas, tá ligado? E, terceiro vídeo foi uma trollagem, fechou? O cachorro sumiu, assiste aí Rapaziada, sem enrolação família, hoje eu e meu tio vamos construir uma casa de tijolo pra ele, tá ligado? Então família, acompanha o vídeo, que o vídeo tá foda, deixa o like, se inscreva no canal aí Rapaziada, eu não gravei antes o vídeo pra vocês, quando eu tava construindo, porque ia ficar muito longo Mas olha como que tá ficando Manda um salve pro vídeo aí tio Tá de sacanagem, eu com a cabeça de largar aqui, chamar ela asiática Tá ficando bonito, né tio? É, aí ó Essa vai ser a casa desse daqui, ó, dessa coisinha feia, ó É desse animal Vai morar os dois animais aí, né? Então é isso, rapaziada Vou gravar um pouco pra vocês aqui Não vou deixar o vídeo muito longo Mas o editor vai acelerar o vídeo aí E é isso Enquanto isso, eu e meu tio vamos tomar o tênis Esse é o vídeo Tchau 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 Rapaziada, eu vou pegar mais água com gelo aqui Fazer um tereré top, tá ligado Esse é o pico que vai acompanhando aí Eu não sei quantos minutos ficou de take, fechou Não sei se o vídeo ficou longaço, tá ligado Mas dependendo aí eu faço uma parte dois pra vocês, fechou Mas pode quebrar um gelo, colocar na garrafa Colocar erva também Esse é o pico dos moleque, porra Partiu fazer a maçã Tchau Já coloquei o gelo aqui dentro, ó Esse é o Agora lá a parede vai colocar ele aqui, ó E já chumbar ele aí É Vou botar as maçãs chumbando E põe mais outra aqui e deixa eu chumbar E depois só já gastei ele, né? Deixa eu botar ele, tá ligado É isso, vamos lá almoçar Não tem um tucado desse não Acho que não Tá, ó rapaziada, tá quase pronta a casa do cachorro aqui Ó como que tá ficando a família Daí aqui vai ser o portão A porta, sei lá É a porta, né? Olha como que tá ficando Ó Daí o caibo vai aqui, ó Esse daqui, ó Então rapaziada, né? Vai almoçar agora, fechou Vou gravar um tempo de nós comer, né? A comida Daí Daí Depois nós voltamos Quando terminar, fechou? Então rapaziada, eu e o meu tio vamos almoçar Vamos almoçar Pra geral Ou boa janta Não sei que horas vocês estão assistindo Esse é o pique Rapaziada, nós já almoçamos Eita porra Nós já almoçamos aqui Agora nós vai continuar lá Ai Tchau 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 o cachorrinho é feia lá aqui rapaziada, meu tio já colocou esse negócio aqui, daí o tornite vai aqui né tio, vai aqui em cima, vai ser uma casinha caída assim, entendeu, nós não vamos conseguir terminar hoje, talvez amanhã, não sei, mas eu vou gravar aqui para vocês, aqui ele já passou massa aqui, tá ficando bonito né tio, tá ficando show de boa, vou ajudar ele aqui rapaziada tá doido desse tamanho, pregar um em cima do outro, colocar aí, mas não salvei outro com diamante aí, meteu, né, o cheiro pegou o copo dele, né, é, 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 esse ta achando, é, 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 é é essa, é aquela, aquela de outro vidro né, olha, ó, ela lá, ó, é, ela lá, bonita, não, aquela lá, aquela lá, gostosa né, E aí, rapaziada, vai ficar mais ou menos assim, vai ter esse pau aqui, Xana? Não, se vai ter o seu não. Eu já estou cansado de olhar os dois. E aí, rapaziada, vai ficar mais ou menos assim, vai ter o seu não. E aí, rapaziada, vai ficar mais ou menos assim, vai ter o seu não. E aí, rapaziada. Você não gosta de Jini? Já me deu uma mordida. Aí, rapaziada, nós já fizemos o formato da porta aqui. Nós não, meu tio, né? Mas ele vai fazer uma porta no outro dia que ele vinha. Ele não sabe se ele vem amanhã ou depois da manhã. Mas já ficou um formato bom, né? Uma coisa top. É, já ficou top. Oh, louco, essa casa aqui está melhor que a do Bolsonaro, né, tio? Não, mas está perdendo a casinha do cachorro. Então, aí, que casa bonita. Esquece. Pensa que o cachorrinho não é top. Não, o cachorrinho é de luxo. Pogar a dama de chininho para vender ele. Então, agrada ele e já os novos donos. Oh, rapaziada, por hoje é só, fechou. Olha como que ficou a casa, tropa. Aqui vai ser a porta da casa dele. Olha como que ficou a lateral. Está faltando padrão. Então, está faltando padrão. Vai colocar também... Você quer colocar um ar-condicionado. Uma TV. Uma TV de 20 polegadas. E é isso, né? Uma caminha box. Já está? Você está baixando. Olha, rapaziada, mas como que ficou. Uma caminha box para ele dormir. Daí, aqui vai o turnitão, ó. Manda pôr um padrão de 220 para pôr um ar-condicionado para ele. Aqui vai o turnitão. Ficou um espaço bom, né? Olha a caminha aqui, ó. Ficou um espaço bom. Rapaziada, rapaziada. É, o dia que meu tio vim aqui para terminar a casinha dele, eu gravo aqui para vocês, fechou? Minha, não é um cachorro. É, quando ele vim para... Quando ele vim para terminar a casa do cachorro, nós volto aqui com vocês, fechou? Rapaziada, estamos aqui já em outro dia, fechou? É, o tio está fazendo outro cimento ali. Agora nós vamos finalizar a casa, acompanhando. O tio já está rebocando aqui. Vai ficar lisinha a parede, né? Vai, pode desafiar isso. É, está ficando bonito, né? É, está ficando bonito, né? Rapaziada, agora meu tio está fazendo ali para... Para a parede ficar lisa, né, tio? É, está desempenhando para ficar lisa. Olha o tomo que está ficando. É, está ficando bon geçível. E aí E rapaziada, como ficou por dentro aqui da casa do cachorro Meu tio já fez a parede aqui por dentro Só falta aqui, aqui, o chão Só vai faltar aqui, aqui e por fora, colocar o ternite e fazer a porta Mas ficou assim Rapaziada, vocês não botam fé, mano Começou a chover aqui na minha cidade Não deu pra terminar a mansão do cachorro, tá ligado? Porque o tempo virou, tá ligado? Ó, já é de noite, já tá aqui ele falando ele Rapaziada, não deu pra terminar a mansão dele hoje, tá ligado? Mas, rapaziada, eu tomei uma decisão Vou fazer, quando meu tio vir aqui na minha casa de novo Pra terminar a mansão dele Eu vou gravar outro vídeo, tá ligado? Então já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações Esse é o Pique, tamo junto Obrigado quem assistiu até o final Amo vocês, uma, dois mil inscritos Esse é o Pique, sou grato a cada um que tá encostado comigo aí Só na positividade Tamo junto, rapaz!